O que é o clube que eu vou? Os primeiros a saberem. Sabe por quê? Porque a nível de profissional, a nível de excelência, como vocês são, vocês têm que estar sempre sendo informados. E vocês, não é porque eu estou aqui não, vocês são muito bons no que vocês fazem. E vejo futebol de Clube das Almas que foi plantado uma situação e que as coisas vão acontecer normalmente, mas precisa de tempo. Está se organizando, o Renato é um cara capacitado, está organizando. A equipe dele é uma equipe capacitada. Tem pessoas lá extremamente capacitadas e competentes, está se organizando. Baiana é um cara de jogo de futebol profissional, é um cara competente. Duda da Corféu é um cara que está sempre dando apoio aí e tal. Só que a nossa visão profissional é isso que a gente com humildade vai tentar colocar. A visão profissional, a organização profissional, operacional, para conseguir algumas situações que muitas vezes você precisa correr 100 quilômetros, mas às vezes você precisa correr 10 quilômetros e você resolve os problemas. Então, vamos lá.